Resumo da novela Gênesis, capítulos dos dias 15 a 19 de março de 2021. Nos próximos capítulos da novela Gênesis, Shakia quer conquistar de qualquer forma Dinim Sim. Na outra ponta, Abram conquista Sarai, enquanto Adalia se entrega Naor. Novela Gênesis, capítulo de segunda-feira, 15 de março de 2021. Morabi surge em Ur. Naor recebe um castigo. Charur conta para Sarai quem é o pai biológico dela. Dinim Sim ouve. Terá castiga de forma dura Naor. Morabi e Ogedi elaboram um plano para matar Kisari. A dupla planeja incriminar Jeribali. Naor recebe os cuidados de Adalia. Abram fica sabendo de quem Sarai é filha. Nadia fica furiosa. Adalia beija Naor. Shakia fica com remorso após auxiliar o vilão. Novela Gênesis, capítulo de terça-feira, 16 de março de 2021. Kisari dá aconselhos a Terá. Abram vê Sarai e conta que já conhece a verdade. Abram fica ao lado de Sarai, anota com paixão. Ogedi inicia o plano para matar Kisari. Dinim Sim vê Shakia no palácio e passa a lhe fazer perguntas. Naor pega de surpresa a mãe quando mostra estar afim de Sarai. Terá conta que será necessário falar com Sarai. Sarai fica mexida com a fala de Terá. Nadia ordena que o filho não se aproxime de Sarai. Shakia joga charme para o príncipe. Sarai e Terá discutem. Kisari é vítima da Arapuca de Ogedi e Morabi. Shakia se surpreende com as perguntas de Chetissa. Gente, se estiver gostando do resumo da novela, curta, clique no sininho e compartilhe com seus amigos para o canal Sérgio Bastos Oficial Crescer Cada Vez Mais. Não deixe de responder depois do vídeo, lá nos comentários com a palavra gostei. Novela Gênesis, capítulo de quarta-feira, 17 de março de 2021. Naor faz um convite para Sarai, mas ela recusa. Charur afirma que Terá precisa aprender uma lição. Kisari morre e Nadia fica com pena. Ibi Sim, atiçado com Ogedi, manda que todos no palácio sejam revistados. Sarai aceita o convite de Naor, após Adalia insistir. Ao mandar um comunicado, Ogedi é visto por Dinin Sim. Naor chama Bram para jantar na casa dele. Sumabun recebe o comunicado de Ogedi. Naor recepciona os convidados do banquete. Terá é pego de surpreso com a presença de Sarai. Gurikachi é o veneno utilizado para matar Kisari. Todos se espantam quando Naor pede algo para Sarai. Geribali é incriminada em relação à morte de Kisari. Chetika flagra a conversa de Shakia e Ogedi. Novela Gênesis, capítulo de quinta-feira, 18 de março de 2021. Nadia destrata Sarai. Terá chama a atenção de Naor. Dinin Sim faz de tudo para defender Geribali, porém ele acaba preso. Adalia se aborrece com Sarai, que é confortada por Abraão. Abraão marca para sair com Sarai. Shakia joga a chama para o príncipe. Shakia fica sabendo que o príncipe suspeita de Ogedi. Terá manda Naor para o trabalho. Dinin Sim procura Geribali na masmorra. Nadia elabora plano contra Sarai. Ela e Abraão vão com os filhos de Arão passear. Shakia e Ogedi elaboram um plano contra Nadia. Com disfarce, Nadia deixa Ur. Adalia se entrega a Naor. Nadia procura um feiticeiro, e é pega de surpresa com quem ela vê. Naor deixa Adalia desiludida. Abraão consegue fisgar Sarai. Novela Gênesis, capítulo de sexta-feira, 19 de março de 2021. Abraão diz a Mar Sarai. Naor e Odalia enganam Lamassi. Ibi sim recorre a Gurique para tirar a máscara do traidor. Morabi auxilia Nadia. Shetissa coloca Shakia contra a parede. Morabi e Sumabum festejam o fato de Xara estar morto. Ogedi cai no plano o rei. Ogedi assassina o seu mensageiro. Ao falar com Morabi, Shakia conta que sabe uma maneira de afastar de Ninsim. Ela fica sabendo do assassinato do mensageiro. Adalia conta para Aya, sua avó, que se deitou com Naor. Sarai fica surpresa ao descobrir que foi prometida para Aram. Gente não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela Gênesis, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.